Olá, meu nome é Sibélia Alves, eu sou facilitadora de arte em feltro aqui no espaço de arte Selgas, todas as quintas-feiras, de nove a uma, de uma às quatro e de três e meia às seis e meia. Hoje a proposta é uma bota de Natal. Nós já estamos chegando, né, à aproximação do Natal, então hoje nós vamos elaborar uma bota pra você enfeitar a sua casa. Nós temos aqui, ó, já o molde da bota, né, transfere, corta a bota. Então, o molde é simples. O que vai acontecer são os motivos que você vai escolher, né, e que você vai agregar aqui na sua bota pra ela ficar diferente. O tema de hoje que nós colocamos aqui nessa que nós vamos montar o passo a passo é o sino e a árvore de Natal. Então, depois que a gente corta, né, acerta, nós vamos trabalhar com essas miçanguinhas douradas, ó, pra dar um efeito bem natalino na sua peça. Então, pra cada caseado, ponto caseado, você vai colocar uma bolinha e você vai fazer um caseado livre. Um ponto livre, né, caseado, e o outro com a bolinha dourada. Nós estamos hoje gravando o nosso primeiro programa de motivo natalino. Eu espero que dê tempo de vocês providenciarem algumas peças das que a gente for mostrando aqui pra enfeitar a sua casa. Se vocês também quiserem aprofundar mais no tema, o meu curso de arte em feltro é toda quinta-feira aqui na Selga. Então, isso daqui, ó, nós vamos fazer a toda volta da bota. Até nós chegarmos aqui, ó, tá? Como está aqui, a pronta, ó, pra você ver como ela vai ficar, ó, tá vendo? Isso que nós estamos fazendo é isso aqui, ó, todo esse trabalho aqui. Depois que nós fizermos tudo aquilo ali, nós vamos passar pra parte da gola da bota. Nós vamos cortar duas partes iguais, né, no feltro branco. E vamos trabalhar aqui o ponto choleado. Que ele é mais rápido um pouquinho do que o caseado. E depois nós vamos colocar aqui em cima uma passamanaria, né, que vai ajudar a esconder esses pontinhos que nós estamos fazendo aqui. Então, essa daqui já é a parte branca, né, da bota, que é a parte superior. Aqui nós estamos fazendo o choleado pra nós unirmos, né, as duas partes da gola. Mas ele também é quase que o ponto haste. Só que nós estamos usando ele aqui numa posição invertida. E ele é a metade do ponto choleado duplo. Depois que você fizer isso, você vai fazer toda essa volta aqui, ó, tá? Pra completar, né? Então, aqui, ó, nós temos uma passamanaria vermelha. Com detalhezinhos dourados, né, que é bem a característica do Natal. Bem, bastante vermelho, bastante verde, bastante dourado. Então, você vai trabalhar assim, ó. Nós já choleamos aqui, fechamos toda a volta. Agora, nós vamos fazer essa aplicação da passamanaria. Esse material que nós estamos usando aqui, você encontra todo ele aqui na selga. Nós temos também aqui, a nossa frente, é, os novos lançamentos do filtro Santa Fé. Que são as cores novas, né? Os estampados, os poás e os xadrez. Ó, então, nós vamos usar o mesmo ponto que nós usamos lá, ó, nós vamos usar pra pregar a passamanaria. Ó, ela é como se fosse uma sioninha, tá vendo? Uma sioninha bem fininha, bem estreitinha. Então, você vai acompanhar justamente essas curvinhas que ela tem aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, pegar o ponto por baixo e prender, ó. A agulha saiu aqui, ela vai entrar aqui. Eu vou fazer ali na frente, é, com uma linha branca, pra você ver o visual que fica, é, aqui na peça. Ó, eu vou fazer o mesmo ponto, porém, eu vou fazer ele com uma linha branca, pra você ver qual é o efeito. Aqui, eu vou mostrar, ó, com a linha branca, pra você ter ideia de como é que o ponto fica aqui. Saiu aqui, eu vou entrar aqui, ó. Ó, tá dando pra observar, ó? Ele vai ficando como se fosse uma onda. Aqui, você pode trabalhar no fio, eu trabalhei com fio vermelho, mas você pode trabalhar com fio branco, você pode trabalhar com fio dourado, tá? Isso fica a critério de quando você for montar a sua peça. Aí, você vai fazer ele a toda volta aqui dessa parte branca, né? Que é igual tá aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá toda prontinha ali. Nós vamos cortar quatro vezes, né, a parte do sino. Também aqui, nós vamos trabalhar com as miçanguinhas douradas. Do mesmo processo, um ponto com miçanga, um ponto sem. Você quiser, se você quiser, você pode trabalhar também, assim, de dois em dois pontos, vazio, um ponto com a miçanga. Eu gosto de trabalhar um sim e um não, porque fica mais, aparece mais, né, o dourado, fica mais próximo um do outro. O ponto caseado, as pessoas se adaptam de várias maneiras. Mas, o melhor modo de você fazer ele é esse aqui. Você olhando pra ele, porque você vai corrigir distância e tamanho. Pra você fazer a sua peça, aí, ele fica igual. E outra coisa que te facilita essa maneira de fazer o ponto. Porque você já puxa a linha uma vez só. Ó, tem uma argolinha aqui, você passa a agulha e puxa, ó, o nó já tá pronto. Você não tem que vir e voltar pra enfiar a agulha de novo. Agora, nós vamos encher um pouquinho. Aqui, é bem pouco mesmo que a gente vai colocando, tá? Não é aquela quantidade, assim, muito grande, não. É só pra ele realçar mesmo a pétala, né, do sino. Não precisa ficar cheio a ponto de... De ficar, assim, sucado, né, porque é uma peça leve. É uma peça que você tá fazendo pra decoração, não tem necessidade, assim. Com exceção, quando a gente vai fazer boneca, bichinho, aí é que a gente enche um pouco mais. Então, agora, nós vamos dar continuidade pra fechar isso aqui. Então, nós vamos construir pra montar a nossa peça. A nossa bota, nós vamos construir quatro pétalas dessa, né? Então, aqui, ó, nós já temos as quatro pétalas prontinha pra gente montar o sino. Então, o que é que nós já fizemos aqui? Já fizemos a bota, já colocamos a gola da bota, já colocamos aqui a passamanaria, e agora construímos a parte do sino. Então, agora, nós vamos construir a árvore. Ó, a árvore, ela é cortada nesse molde, uma vez tecido, uma vez feltro, né? E nós vamos fazer o mesmo processo com as bolinhas douradas. Nós vamos casear e vamos encher levemente, tá? É só pra ela se destacar da peça aqui. Não tem necessidade de encher muito. E nós vamos precisar de um pauzinho de canela, ó. Porque é o tronco dela que eu vou enfiar aqui, ó. E a sua bota vai ficar com um cheirinho muito gostoso, cheirinho de canela. E agora, você vai continuar caseado. Aí, aqui, você vai casear só a parte de cima, ó. Que não tem como a gente casear com a canela. Então, você tem que segurar firme, porque daqui a pouco nós vamos fechar isso aqui. Ó. E tá pronta a nossa árvore, que é o nosso pauzinho de canela. Então, o outro elemento tá pronto. Laço. Todo mundo sabe fazer um lacinho, né? Então, a gente não precisa mostrar aqui hoje o passo a passo do laço. As outras coisas são os botões do Ikerabalt, que ajudam muito a gente na decoração, na montagem das nossas peças. Agora, nós vamos pra parte da montagem do sino. Nós vamos pegar aquelas pétalas que nós fizemos, né? Quatro. Nós vamos unir essas peças pra transformá-las em um sino. Ó. Depois que a gente colocou aqui, ó. Você vem com a agulha e vai passar nelas todas, nas quatro, ó. Tá vendo? Unindo as quatro. Ó. Dá uma apertadinha. Agora, sem necessidade da gente cortar essa linha, nós vamos ir pra cá, ó. Pra essa parte aqui, ó. Que também nós temos que unir. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Do mesmo jeito que nós fizemos lá em cima. Nós vamos unir aqui. Ó. Tá vendo? Então, ele vai abrir assim, ó. Como nós temos que pendurar aqui, né? O pêndulo do sino. Nós vamos arrematar. Tá vendo? Tá vendo? Agora, nós vamos colocar esse guiso. Que fica como se fosse o pêndulo, né? Do sino. E pode arrematar. Agora, nós vamos pra parte da montagem. Nós temos aqui também, ó. As estrelinhas, coração. É. Todos eles são do kit da Wicker About para o Natal. Agora, nós vamos decorar a árvore. Aqui tem, ó. A estrelinha dourada. Eu vou colocar ela na parte superior da árvore. Lembrando que esses botões que eu estou usando são os botões da Wicker About, tá, gente? Que são os botões decorativos muito charmosos pra poder valorizar nossas peças. Aí, nós vamos posicionar ela aqui. E posicionar o sino. Então, a árvore vai ficar aqui. Aí, eu já posso passar a cola. E pressionar um pouquinho pra ela colar. E aqui, ó. No pauzinho de canela, nós também vamos passar um pouquinho de cola. Nós fizemos assim pra dar uma impressão, né? De uma figura 3D. Nós pressionamos um pouquinho. E vamos colocar o laço. O laço, ele é bem aqui em cima, ó. Né? Bem próximo aqui, ó. Vamos colocar uma outra peça decorativa aqui. E um lacinho também. A nossa bota natalina está pronta. Então, aí, vamos colocar esse botãozinho aqui, aqui pra fazer o arremate do laço do sino. Então, está pronta a nossa proposta de hoje, né? Trouxe essa pra ensinar o passo a passo. Mas, também tem outros dois motivos que eu coloquei na bota pra enfeitar. Que é a biscoita e uns pássaros. Essa foi a nossa proposta de hoje, né? Começar as peças decorativas para o Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu curso é toda quinta-feira, aqui no Espaço de Arte Selga. Venha conhecer o nosso trabalho. Venha conhecer o meu trabalho, em Arte em Feltro. E também tomar um café com a gente. Aguardo vocês! Tchau! 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 Tchau!